E aí, pessoal, beleza? Vamos falar de política? Muitos brasileiros acreditam que o poder legislativo está submetido ao poder executivo. Em algumas cidades chegam a dizer que os vereadores são funcionários do prefeito. Nada disso. O poder legislativo tem como função essencial fiscalizar o poder executivo. E assim, não pode estar submisso a ele. Além disso, o legislativo debate, aperfeiçoa, vota e define muitos projetos de lei vindos do poder executivo. Assim, sua função é tratar matérias dos presidentes, dos governadores e dos prefeitos de absoluto interesse da sociedade. O orçamento, por exemplo. Anualmente, o poder executivo envia suas estimativas de receitas e despesas para o poder legislativo. E o parlamento vota, altera e aprova esse projeto. Perceba, existe uma relação de interação e interesses entre esses poderes. Os cidadãos devem conhecer o que motiva tais relações e cobrar coerência, transparência e respeito. Quer saber mais? Acesse o Guia do Voto. Baixe o aplicativo. A consciência política começa pelo conhecimento. 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 Obrigado.